Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais uma maquiagem com Ruby Rose Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora aqui no canal Eu estou aí numa sequência de vídeos Usando essas paletas maravilhosas que são lançamentos de Ruby Rose Já temos vários vídeos aqui no canal Ainda temos vários outros ainda pra entrar São nove paletas diferentes Portanto nove vídeos diferentes, com looks diferentes Usando uma paletinha por vez Tá meu amor? Vou te pedir agora já, dá teu joinha Dá teu likezinho do amor Te inscreve no canal se você não é inscrito, é inscrita E ativa o sininho de notificação pra tu não perder nenhum vídeo da Gabizinha aqui, tá? A gente tá com o Gabi de segunda sexta nesse canal Então tem vídeo novo praticamente todos os dias Só não tem sal do domingo Tá meu amor? Eu te espero também lá no meu Instagram Que é arroba Gabi Machado Mas bora lá então A paleta de hoje é a paleta Ruby Que vocês pediram bastante pra eu trazer ela Na verdade eu já usei ela algumas vezes Pode ver que ela tá meio dedadinha ali, ó Inclusive eu usei ela no evento que aconteceu de Ruby Rose lá em São Paulo E eu já te digo, já te adianto que ela é, ó Mara! E hoje também vou fazer a maquiagem completa com vocês, tá? Que eu sei que vocês me incomodam tanto falando Que querem vídeo com pele nesse canal Então hoje eu vou atender os pedidos de vocês também Então bora lá Eu já corrigi minha sobrancelha Coloquei corretivo aqui Agora eu vou dar uma espalhadinha com a esponjinha Pra ficar bem lisinho Vou diminuir a luz, eu acho, pra ficar mais fiel, né? Pra vocês, acho que tá muito estourado E vocês tão vendo que todos esses vídeos eu tô iniciando Pelos olhos, né? Hoje não vai ser diferente Essa sequência de vídeos toda eu vou fazer Com a preparação de pele depois Mas então vamos lá Eu vou começar usando esse tom mais escurinho aqui da paleta Esse vinho E vou depositar ele aqui por todo o meu côncavo primeiro Olha a pigmentação, gente Olha, com duas, três pinceladas ali na paleta Tu já consegue ter o teu côncavo inteiro bem preenchido e bem intenso, ó Dessa vez eu vou vir com ele até o canto interno Porque a gente vai fazer um cut Então vem até aqui Com esse vinho Prontinho Agora eu vou dar uma limpadinha no meu pincel E vou vir pra esse tom mais rosado Que é um pouquinho mais clarinho, ó E ele vai me auxiliar aqui a fazer esse degradê, ó Pra criar transição aqui de cores Aí eu já entro em movimentos de vai e vem Batidinhas com arrastadinhas Ó, movimentos circulares E agora é vez de usar esse coralzinho Que eu achei lindíssimo Pra deixar esse degradê ainda maior, ó Dá uma aquecida aqui na parte superior Olha que bonitinho Nossa, a Ruby Rose arrasou muito, gente Nessa combinação Eu gosto de paletas assim, práticas, sabe? Que tu não precisa pensar muito na hora de criar um look Tipo, o que vem aqui tu consegue usar tudo junto Todas elas se combinam Tu não precisa ficar pensando que cor tu vai colocar pra combinar Tudo que vem aqui se combina Agora é a vez desse tom mais clarinho Que eu vou usar ele aqui abaixo da sobrancelha Pra iluminar, pra selar o corretivo que tava aqui embaixo E também pra dar acabamento, gente Que é muito importante nesse cantinho interno aqui, ó Tá? Eu achei essa cor bem boa pra dar acabamento Pode ser o teu pó também, o pó da tua cor Que é pra não parecer que a gente tá com molheira, sabe? Pra não ficar esse vinho, essa cor aqui muito pra fora Aí tu cria um degradê com um tonzinho mais claro aqui Ó, vem até o final aqui da sobrancelha Por último tu só volta com o teu pincelzinho Tava usando antes, ó Só pra se certificar que tá tudo certinho Tudo no lugar aqui Que o iluminador não tomou conta Minha cara de que não viu que eu não tava gravando Ai, senhor Por quê, Gabriel? Por quê? Como eu estava dizendo, agora é a vez do corretivo Eu vim com o pincelzinho língua de gato Coloquei o corretivo aqui, ó Mais na raiz dos meus cílios Olhei lá pra cima, ó Quando tu olha lá pra cima ele meio que te dá uma cola, tá? Ele diz certinho aonde é o teu limite Aqui pra tu fazer o teu côncavo Então tu vai lá no teu limite E vai desenhar aqui o formatinho do teu côncavo, tá? Sempre mais arredondado Cuida pra não deixar assim, sabe? Partezinhas mais quadradinhas Vai limpando o teu pincel Olha, sempre sai Acho que aqui não dá pra ver por causa da luz Mas sempre sai um pouco da cor que tava embaixo E se tu não limpar ele, ele vai manchando, tá? Faz direitinho o desenho E depois vem limpando a tua pálpebra E eu vou deixar mais ou menos um dedinho de distância Aqui do cantinho externo, ó Pra gente fazer aquele cut mais social Recorte feito, agora é hora de preencher isso aqui, né, meu amor? Eu vou começar usando essa cor aqui Que é um rosê gold maravilhoso E essa sombra, gente Ela chega a ser aveludada Gente, eu já ia esquecer Antes de seguir com ela Só vou pegar um pouquinho dessa clarinha aqui, ó Eu até troquei de pincel Peguei um pincelzinho menorzinho Mais de precisão E vou só selar bem aqui no recorte, ó Com a sombra mate Aí uma dica, meu amor Um truque pra ti Porque dependendo do formato do olho Pode ser que tu faça esse recorte E se tu deixar um pouquinho mais pra baixo Do que realmente precisa Pode ser que tu comece a piscar com a sombra cintilante E ela tire essa marcação Pra isso não acontecer, ó Eu venho com uma sombra cintilante Pra selar com a cintilante Que vocês sabem, né, gente? Com a cintilante não Com a mate A sombra cintilante, ela tira, né A cor que tá embaixo Ela toma conta de tudo Ela espuma tudo que tá embaixo Já a mate não Então eu vou selar aqui o recortezinho com a mate, ó Mais lá na raizinha mesmo E depois sim, daqui pra baixo Eu venho com a cintilante, tá? Eu vou continuar com esse pincel mais preciso Eu gostei de trabalhar com ele E vou colocar o cintilante aqui, ó Encostando lá no clarinho Deixa eu ver se dá pra chegar tu mais perto Pra tu ver A beleza dessa sombra Ela é muito linda, gente Sério E tu tem a opção também de molhar ela Se tu quiser, tá? Também dá pra trabalhar com ela molhada Tu pega a bruma Dá uma borrifadinha nela E vem com ela molhadinha assim, ó Que ela vai te entregar um brilho Meu amor Que não tá escrito Eu vou agora pra esse tonzinho aqui de cima Pra fazer o degradê aqui, ó Sempre cuidando pra não ultrapassar o limite ali do côncavo, tá? Pra não esfumar aquele cut ali que a gente fez Vai dando batidinhas sobre a primeira cor Pra elas se mesclarem E por último eu vou vir nesse tom aqui de baixo, ó Que ele é um cintilante só que mais rosado Mais vivo E vou colocar aqui, ó Pro finalzinho Olha isso, gente Olha essa cor E essa aqui não tá molhada, viu? Tá pra molhar também se quiser Não tem se tá ela molhada Nossa senhora Pelo amor de Deus Coisa mais linda Fiz uma pinta em mim aqui Pra dar acabamento no cantinho externo Eu venho com o primeiro tom Primeiro mais escuro que a gente colocou no côncavo Ó, pra fazer o degradê aqui do finalzinho Aí ele é mate, né? Pra dar acabamento aqui Ai, tô amando E agora aqui com o meu estalinho Estralinho? Estalinho do Thanos, ó Tcharam! Viu gostando do meu estalinho? Quer que eu te ensine esse também? Ai, gente Quem dera se fosse fácil Pera aí, deixa eu botar de novo isso aqui, ó Porque eu tirei e tava machucando a cabeça Tá apertando sua cabeçuta Mas então, outro olho prontinho Agora eu vou fazer um delineado Muita concentração agora nesse momento aqui Olha, gente Como eu faço normalmente Eu dou uma puxadinha no meu olho Pra ele ficar bem lisinho Geralmente eu faço um traço Mais pra cima E depois eu venho preenchendo ele aqui na raiz, ó Comecinho começa mais fininho Vai engrossando pro final E por último eu vou fazer o puxadinho aqui Fiz um puxadinho bem pra cima hoje E preenche O bom de quando tu faz a pele depois É que se dá uma borradinha aqui, ó No delineado Tu vem bem rapidinho e já conserta Ó, já dá aquele truque Dá uma puxadinha mais com Ou com o teu dedo Ou com o lencinho, ó E a pontinha dele fica mais fininha ainda Agora é hora de preparar essa pele E eu vou preparar junto contigo Nem tu acreditou, né? Eu sei que tu tava esperando eu dizer assim Ó, e eu já volto Mas não, vou fazer tudo junto contigo Bom, tu já viu no título do vídeo, né? Eu vou começar usando a Bruma de Ruby Rose A Perfect Glow Porque A gente gosta de brilhar, né, amores? Porque se não for pra brilhar A gente não sai nem de casa Pegando aqui, ó Pra dar uma secadinha Que cheirinho delícia Meu Deus Vou usar o Primer de Ruby Rose também Um pouquinho assim com o meu dedo, ó Vou colocar nessas zonas que eu tenho os poros mais abertos Aqui, ó Nariz E aqui no iniciozinho da maçã O que sobrou eu coloco na testa Nariz e queixo, né? Na zona T Que é a zona mais oleosa do nosso rosto Olha como ele deixa mais lisinha a pele E como é minha, eu aplico a mão mesmo, tá? Se eu aplicar em cliente, daí eu uso um pincelzinho Ou do Fiber ou linguinha de gato Eu vou usar a base Soft Na cor Beige 3 E vou colocar aqui sem dó Porque a gente quer o quê? A gente gosta... A gente quer reboco, meu amor A gente gosta E só antes de espalhar essa base ali com uma esponjinha, né? Com um pincel Eu vou vir com linguinha de gato E vou só delimitar minha sobrancelha aqui na parte superior, ó Um pouquinho daqui Com esse pincelzinho língua de gato que é mais preciso Eu só deixo ela bem certinha aqui na parte superior Primeiro eu vou vir com um pincelzinho Kabuki Pra espalhar essa base mais rápido Foca na minha olheira aqui, ó Foca! Que ela cobriu tudo Tá meio estourado isso aqui Agora sim Aí vai cuidando pro pincel não tirar tua marcação ali, ó Que tu acabou de fazer Senão é trabalho de gato fora Outro lugar que tu pode usar o cílio do linguinha de gato É aqui também, ó Gente, ó o teu delineado Viu que eu nem pisco, né? Eu nem respiro Muita calma nessa hora, meu povo E aí, por último Eu venho só com a esponjinha aqui pra dar acabamento Corretivo Pra dar mais uma coberturinha aqui Não precisa, assim, né? Essa base já cobre bem Mas ajuda a dar mais uma cobertura E dar uma iluminada também aqui abaixo dos olhos Eu acho bem importante a gente iluminar Principalmente quando a gente trabalha com tons mais escuros Mais vibrantes na parte superior do olho A olheira tem que tá muito bem coberta Pra não parecer que cai o sombra aqui embaixo, sabe? Essa região fica mais escura Então ilumina bem aqui também E com o restinho que sobrou Eu já vou trazer aqui pro centro do meu rosto E volto com a esponjinha Pra dar os acabamentos De contorno Eu vou usar a paleta Lovely Aí eu vou usar os tons em pó, tá? Não os tons molhados Corretivos Não Várias vezes eu dou uma chineladinha na cara Sem querer, ó E aí eu volto com a esponjinha Com batidinhas pra tirar a marcação mais forte, ó Olha como fica bom Coloca abaixo da massa pra dar uma afinada Na testa também pra devolver a curvatura natural do meu rosto Colocar na minha entrada, né? Que é no centro E hoje estamos cheias de lançamentos por aqui Eu vou usar esse iluminador novo Que é o Shimer Brie Essa aqui é a cor 3 Eu vou começar nesse tom mais clarinho aqui de cima, ó Nesses tons mais clarinhos E com a pele ainda não selada Minha gente, o que que é isso, minha gente? Ai, Ruby Rose não sei onde que ela tá querendo chegar Com isso aqui Que ela tá querendo fazer com a gente Nossa, e o iluminador tem uma partícula muito fininha, gente Ele desliza na pele, ó Ele não marcou Gente, a textura dele é diferente das outras As outras tem umas partículas bem maiores, sabe? Mais grossinhas, eu acho Que às vezes, se tu não esfuma bem Pode ser que fique marcadinho E esse aqui ele não deixa marcado, ó Não fica marcado Acho que é por ter essa partículazinha mais fininha Chocada Chocadíssima De blush eu vou pegar essa paletinha que eu sou muito fã, né? A Angel Spark Aí eu faço assim, ó Sabe? Eu gosto de todos Como eu não sei escolher um só Não tenho maturidade pra isso Eu pego todos juntos E dá um efeito lindo, ó E eu te disse que a gente tá cheia de lançamento por aqui, né? Eu vou usar esses dois pós Que também são lançamentos de Ruby Rose O da linha Bright O 01 Na região das olheiras Ali pra celular corretivo E o Matte Touch Na cor 4 Que ele é mais amareladinho Pra celular restante do rosto Eu vou começar com o Bright Que ele tem esse... Esse Bright mesmo Oi, mãe Tudo bom? Ele tem umas partículazinhas de brilho, ó Aqui no corretivo É umas partículazinhas de brilho Muito fininhas, gente Plata Hum... Tá top Alguém aqui já conhece? Já testou esse pó? Comenta aqui abaixo pra eu saber Gente, a textura dele tá muito fininha Mas muito fininha Nossa, que delícia de aplicar E ele tem um cheirinho muito bom Aí o Bright eu uso em toda a região Que eu coloquei o corretivo, ó Que são as regiões que eu iluminei E daí eu venho com o Banana Pra selar daí aqui, ó O restante do rosto Aí ele é mais amareladinho E não tem brilho, tá? Aí eu coloco aqui nessa região Aqui, ó Que é bem safada E o restante Quem me acompanha sabe que eu tenho o costume de usar Quem me acompanha sabe que eu tenho o costume de usar dois pós O solto facial Que é pra selar essas zonas de correção, né? Que tem duas camadas de produto Base e corretivo E depois eu venho com o compacto Que é pra dar acabamento Pra deixar a pele aveludada E pra me auxiliar a varrer Esse pó mais soltinho que tá aqui O que que eu te disse? Que era muito lançamento aqui hoje O pó que eu tô usando é o pó compacto selfie Olha essa embalagem, gente Que também tá extremamente fininho, gente A textura que o Ruby Rose conseguiu chegar com esse pó Tá incrível E esse aqui é a cor 3 que eu tô usando Aí assim, eu vou pegando E vou varrendo Vou pegando um pouquinho E vou varrendo Até eu dar acabamento no meu rosto inteiro Inclusive no pescoço Bom, gente Essa quantidade de pó que eu usei aqui É pra selar o meu rosto, tá? Por isso que eu usei o contorno blush iluminador antes Porque tudo que a gente coloca depois que sela Depois de usar o pó A função do pó é selar, né? Selagem E não temos que discutir em relação a isso Então tudo que tu coloca depois que já tá selado Ele fica superficial Ele pode sair com o tempo Então assim, ó Esse glow que ficou Ele vai permanecer aqui, meu amor Até eu tirar essa maquiagem, tá? Aí se tu quiser Tu pode dar uma reforçada Um a mais Mas a que vai permanecer mesmo Vai ser aquela que tá ali embaixo E aí pra finalizar Eu vou usar a bruma A glow Em todo o meu rosto Eu não economizo na bruma Eu amo o efeito que ela dá Que ela tira esse efeito de pó, sabe? Deixa tudo Pum, pum Ai, achei que ia cuspir Tira esse efeito seco da pele Deixa ela brilhosa, viçosa Olha isso, Brasil Quem que diz que isso aqui tudo foi feito com um produto BBB, hein? Que a gente ama Já me conta aqui abaixo se tu tá gostando Para aí, dá teu pausezinho Já comenta aí abaixo Diz o que que tu tá achando dessa maquiagem Se tu chegou nesse ponto aqui Se tu não passou Se tu não acelerou esse vídeo Como eu sou muito ousada Eu vou colocar um lapisinho verde aqui na minha linha d'água Para dar um toque diferente aqui Eu prometi que eu fiz as maquiagens tudo colorida Arrasar e abusar das cores Já que o Ruby Rose lançou essas coisas maravilhosas para a gente, né? Essas paletas Vou colocar a máscara de cílios aqui Essa é a Trópico Primeiro eu vou colocar na parte superior Para colar os cílios E depois lá por último eu vou colocar na parte inferior Eu não vou colocar tanto aqui, tá? É só para limpar mesmo meu cílio Para não ficar branquinho ali aparecendo depois Quando colar os cílios postiços E vamos para o acabamento da parte inferior Eu vou usar esse tom mais escuro aqui, cintilante Vou dar uma borrifadinha nele aqui Com uma bruma, ó E vou aplicar aqui abaixo da linha d'água Meu Deus Que coisa mais linda essa cor Gente, eu preciso fazer um olho com ele na parte superior Meu Deus O que vocês acham? Comenta aqui se vocês quiserem que eu faça Ah, tá Vai ser o ano inteiro agora com as paletas Decidi Não quero nem saber porque Ah, cada vez que eu aplico uma diferente Eu gostei de fazer isso, sabe gente? De testar um look com cada paleta Porque às vezes a gente tem o costume de usar uma sombra que outra da paleta A gente acaba viciando nelas e não explora os outros tons E assim, com essa história de usar uma paleta só A gente acaba ousando mais, né? Testando outras cores e eu tô amando tudo Aí já me vem várias ideias na cabeça Eu já quero testar já elas de outras formas Então comenta aqui se tu quiser que eu faça um molhão Com esse berinjela Não sei, é um tom muito lindo, cintilante E pra gente usar o máximo de tons possíveis Eu vou usar esse aqui também Mais no cantinho interno E pra mostrar que a gente pode usar de um tudo na mesma maquiagem E olha que legal, gente Como se combina tudo aqui Todas as sombras que a gente aplicou Elas se combinaram Olha que coisa linda Essa sombra também tá meio molhadinha, tá? A hora que eu borrifei ali na paleta Molhou ela também Gente, cadê o cílio postiço que tava aqui? Alguém me ajuda aqui, socorro! Ai, gente, não é possível Que é só comigo que acontecem essas coisas Quando eu tô me maquiando Vocês também perdem os cílios postiços de vocês? Assim, gruda no cabelo Sei lá, cola no rabo do cachorro Ele some quando vocês estão aplicando Quando vocês deixam ele pra secar um pouquinho Se ele fosse desaplicado E nós sabemos que tá praticamente pronta Agora, pra finalizar Eu vou alincar aqui, ó Tirar a base Porque nós vamos usar Outro lançamento Sua de lançamento Eu vou usar o lip tint cereja Esse eu nunca usei também, gente Ele tem cheiro muito de cereja Olha esse aplicador Coisa bem boa Nossa, tem muito cheiro de cereja Tem gostinho também Que eu tô sentindo Nossa, gente Ele é maravilhoso Tipo, em relação à aplicação É milhões de vezes melhor que o da Benefit Esse pincelzinho dele aqui Tá maravilhoso A pigmentação Tá muito maior que o da Benefit também Se vocês quiserem que eu faça comparação Comenta aqui que eu trago, tá? Eu simplesmente amei Amei esse lip tint Amei Amei É meu favorito Ruby Rose Vocês arrasaram muito Pelo amor de Deus É um orgulho É um orgulho De estar fazendo parte Dessa equipe Desse time lindo Inclusive esse vídeo de hoje É patrocinado por Ruby Rose Já contei pra vocês Que me notou, né? Muito feliz Eu vou usar agora Esse gloss Que é o 50 Eu escolhi ele Que ele é mais Em colorzinho Assim, sabe? Ele tem umas partículazinhas De glitter Mas ele não deposita cor É mais brilho E quem me acompanha lá no Instagram Inclusive se tu não me segue ArrobaGabieMachado Vai lá Vê que eu uso muito ele Pro dia a dia Eu coloco um lip tint embaixo Hum E um pouquinho dele Rurcinho assim, né? E eu amo esse efeito Nossa Meu Deus Minha gente Meu Brasil Que produtos são esses? Eu até vou colocar mais um pouquinho aqui, ó Da bruma Só pra finalizar E agora tu me conta Tu me conta Se a maquiagem completa Feita com os produtos de Ruby Rose Que são acessíveis Perde alguma coisa Ou deixa a desejar Em algum momento, tá? Se perde pros importados Assim, mais caros Que a gente, né? Tem aí no mercado Meu Deus E é isso Minhas lindezas O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que tu tenha gostado dele Comenta aqui abaixo Me diz o que que tu achou Se tu já testou algum produto Se tu ficou com vontade de testar algum Dá o teu joinha Teu likezinho do amor Te inscreve no canal Se não é inscrito É uma inscrita E ativa o sino de notificação Tá? Pra tu receber aí um pinto celular Toda vez que entra vídeo novo da Gabizinha Lembrando que estamos com o Gabi De segunda a sexta nesse canal Não tem vídeo segunda, terça, quarta, quinta e sexta Só não tem sábado e domingo Tá, meu amor? Segue me acompanhando Te espero aqui amanhã Nessa mesma hora Nesse mesmo canalzinho Com mais uma palitinha Uma palitinha diferente A escolha de vocês Se vocês estão escolhendo lá no meu Instagram Qual a palitinha que vem, né? Na sequência E é isso, minha lindeza Um beijo enorme pra vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau